Boas pessoal, daqui fala o FurmonaD, sejam bem-vindos a um novo jogo aqui no canal chamado Plants vs Zombies Garden Warfare. Este é um jogo bem interessante que eu acho que vocês vão gostar, é como se estivéssemos a jogar Call of Plants Modern Zombie ou até um Zombie Ops, eu não sei, mas vamos testar, eu acho que seria interessante. Nós temos a oportunidade de ter vários modos de jogo diferentes. Eu sou o Phenom! Ok pessoal, vamos entrar no Residencial Garden. A primeira equipa a derrubar 50 inimigos vence, ótimo. Vamos jogar como Zombie, algo parece, portanto, é, eu vou só aqui escolher Soldado agora. Eu talvez mostre todos os, todas as classes diferentes, eu não sei como é que querem ver. Ok, eu já joguei um pouco com esta classe, eu acho que, ok, este é nosso, não vamos matá-los da nossa equipe. Toma, está ali um, ah, eu estou a ser atacado por todo lado, toma, sai da frente, ah, já morremos, uau! Ah, aquela coisa inútil, ah, matou-me, eu não faço ideia. Vamos mudar de classe já, vamos para, não, não, vamos para o Soldado ainda. Ok, o Soldado é a classe mais forte de sempre. Eu acho que vai ser interessante mostrar todas elas, mas, toma, ah, não, ok, vamos para lá. Vocês sabem que eu jogo muito bem Call of Duty, portanto, este jogo foi feito para mim. Não, não, eu não vou cair na tua armadilha, eu não vou cair na tua armadilha, Kato. Haha, matámos, matámos um Kato. Ele não vai dizer nada porque agora é um Kato morto. Uau! Nós também temos uma arma super poderosa que eu vou tentar mostrar, mas por agora vamos encontrar plantas. Estão ali plantas, eu estou a vê-las. Ok, vamos até lá. Eu nem sei se isto vai correr bem, provavelmente eu vou ter um score super negativo, mas, pelo menos eu mostrei como funciona. Pelo lado positivo eu ainda não morri. Brincadeira, vamos... Oh, matámos, olha aquela morte assassina. Ok, uma morte é sempre assassina. Ah, não, não, ah, eu não quero morrer, eu não quero morrer, por favor não matas. Ah, ah, não, 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 ah, ok, vamos parar com isso. Ele tem uma proteção, ele tem um médico. Anda cá, sua planta, ridícula, agora vais morrer. Ah, não, não, eu vou morrer, vamos sair daqui, retirada estratégica. Toma. Ah, acho que não matei. Ah, eu acho que eu ia morrendo. Vamos sair. Não, subimos de nível. Sou uma planta feia. Deve eu fazer uma cara nova porque essa é feia. Vamos trocar de personagem. Vamos, engenheiro não, vamos ser o cientista. Porque ele tem tudo a ver comigo, eu também sou maluco. Ha, 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 ha. Ele é um mad scientist. Ah, eu estou a ver plantas a atacarem por ali, eu não sei se é uma boa ideia. Ah, olha para aquilo. O que é que se passa com elas? O que é que me fizeram? Não, eu não quero. Paro com esse xbox. Sua xbox inútil. Uau. Eu posso destruir aquilo? Eu não sei bem. Vamos só tentar arrebentar aquilo. Não. Parece. Ah, resultou. Ah, não. Ok, ela conseguiu. Ela matou-me. O quê? Eu não estava nem lá perto. Uau. Ok. Vamos mudar para saudade. Parece que era a minha classe favorita. E ganhamos uma arma. Disponível após renascer. É uma bomba. Mas é. Nunca mais volto a ser cientista maluco. Não funcionou. Uau. Ok. Vamos só tentar ver se apanhamos esta planta. Estão ali algumas. Elas estão mais daquele lado, ao que parece. Eu não sei como é que esta arma funciona. Ela é nova. Oh, é uma granada. Oh. Ok. O quê? Eu não estava... Uau. Eu não estava nem lá perto. Vocês viram. Uau. Eu fui... Eu fui roubado. Eu fui roubado. Roubaram-me tudo. Menos a carteira. Roubaram-me os sonhos. Roubaram-me a vida. Roubaram-me tudo. Mas aquilo foi a coisa mais ridícula de sempre. Eu nem toquei lá. Vocês viram. Mas continuando. Não interessa. Vamos tentar atacar... Aquilo é o zumbi. As plantas estão para ali. Estão ali. Não. Ah, eu acho que falhei. Yep. Toma. Toma. Não, não, não. Estou preso. Ok. Matámos. Matámos mais uma planta. Vamos retirar. Eles atiraram uma coisa... Pogajosa. Eu não sei o que era aquilo. Era uma gosma. Ah. Não. É aquela coisa... Ah. Não, 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 não. Toma. Ok. Não vamos. Dronalho. Chama-se Dronalho. Uau. Toma. Falhamos. Vamos atirar uma coisa para ali e vamos atacá-las de todos os lados. Matámos? Não. Ainda não. Rápido. Matámos. Não. Ganhámos assistência apenas. Oh. Não. Sair retirar da estratégica. Isto não está a correr assim tão bem. Podia estar a correr melhor, digamos assim. Mas não faz mal. Ok. Aquele já está morto. Vamos aqui atacar pelas costas. Muá. Eles nem sabem de que terra são. Ok. Parece que estão todos mortos. Ah não. Ataca-me uma planta. Matámos outra planta. Yeah. Double kill. Vamos continuar. Mas é. Não sei se vocês gostavam de ver mais. Se acham interessante. É como se eu estivesse a jogar novamente Call of Duty no canal. E a fazer uma partida para vocês. É. Faltam 14 mortos. Ah. Toma. Não. Ok. Isto é perigoso. Vamos só ver se conseguimos atacar a distância. Toma. Falhei. Sério. Não. Ah. Retirada estratégica. Não. Uau. É incrível. Passou ao lado dele a minha arma. Ah. Fui reanimar. Obrigado. Reanimar-me. Também dá para fazer isso. Ok. Está aí para ali a planta. Ok. Agora anda cá que vais morrer. Ok. Anda cá. Matámos. Foge. Retirada estratégica. Oh. Este não matei. Ah. Ok. Agora morri de vez. Ah. Foi uma retirada pouco estratégica que eu saltei para cima. E não serviu de nada. Vamos só fazer mais uma morte e depois talvez mudar de classe. Ou ainda quero mostrar o All Star. Que é bem interessante também. Olha para aquelas coisas. Oh. Toma. Não. 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 Ok. Toma. Não. Como é possível. Ela foi roubada. Ficou com 6 de vida. Eu estou a achar que esta classe não. Aquela bomba que nós podemos utilizar não serve de nada. Oh. Encontrarão. Ok. Vamos lá. Está aqui uma daquelas plantas. Temos que ir para lá. Encontrar ela. Matámos. Derrumpámos o jogador com o ataque especial dele. Ok. Ah. Não. Oh. Acabou. Quem ganhou? As plantas venceram. Nós perdemos. Não. Mas ganhámos 2500 moedas. Este foi o final do primeiro mapa. E não sei se querem ver mais. Digam nos comentários. Se vocês gostavam de ver mais aqui no canal ou não. E de resto é isso. Muito obrigado pela vossa companhia. Pessoal. Se quiserem ver mais e se gostaram deste novo jogo. Esmaguem o gostei. Eu conto com o vosso apoio. Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Um abraço. E até à próxima.